Só vai ficar sem o placar aqui agora no inicio mano mas Mas vamos lá Vamos lá galera Raoni contra o campeão Rez Vamos de match meus amigos Tá na tela aqui então Grand Finals do torneio mano Grand Finals do torneio Raoni então contra o campeão Rez Rez vai buscar o bicampeonato Raoni aí vai inibusar Em busca desses pontos também para garantir Essa vaga para final do circuito Inclusive o Rez Vai pontuar pesado cara Vai pontuar pesado aqui Então veremos mano, temos um jogo Temos um jogo Tá só agora Ali no Hit E aí ficou na instância de agora Raoni Vai pressionando e aí consegue A finalização uma sequência É isso Pacto mais dois Running dois Ele mais uma vez Acabou adotando ali agora Muito bem o Raoni E tem povo agora na sequência Vai pesando Tem essa parede aí que é quebrável E agora vai pagar o Raoni E agora vai pressionando a ativação E é isso Rounding Então agora é para o Raoni Round três Fight E aí educou agora muito bem O Raoni Cara Ótima jogada dele Ativação Acabou não encontrando nada Mais um low Funciona pesado Ali agora Um dois Vai lá mais uma vez Tentou um back mais dois Mas tem que ter um beat Pelo Hit Smasher Façando hit Também agora é para o Raos E aí finaliza na sequência Tá lá Dois a um dos a uns Agora é para o Raoni É e agora bugou total né mano Deixa eu improvisar aqui É isso aí Vamos lá né mano Vantagem de vida boa ali Para o Raos é isso Drago 9 é difícil Ele de lidar com essa pressão ali Como eu falei Ele fica positivo em vários momentos Vai entrando na stance agora Run em dois Back mais dois Mais uma vez Tá empurrando muito bem O oponente E agora tem o launcher Consegue conectar Vai para o combo Momento bom Agora ele para o resto Acabeçada Fica em vantagem Vai tentando o deck Dash Fez o Hit no momento correto Na hora do ataque do adversário E tem o launcher Consegue conectar Agora na sequência Tem a parede aí Agora o cenário Ficou muito muito largo Ele do outro lado E agora tem ali o garantido Conseguiu sobreviver Vai agora para o Smasher Mais uma vez Pressão ali Agora a vantagem de vida É muito boa para o Raoni Mas o resto em todas as barras Interrupção agora com o jab E agora finaliza É isso 1 a 0 Agora para o Raoni Raoni na vantagem agora nesse jogo Lembrando que ele está pela luz O S-Brack Então ele ainda tem que resetar Ali a tabela Se o Raoni vencer Ele vai ser aí O campeão aí Pela primeira vez E o Raoni vencer Ele vai ser E o campeão Aqui do BFMT empatando Com o jogador E o Os 3 campeonatos até agora 2 foram vencidos Por 1 E 1 foi vencido Por Raos E mais 2 Mais uma vez Agora Pressiona apresadíssimo Eu vou ali O oponente O momento é bom Agora para o Raoni Vai para a mordida Agora Para cima do adversário Vai carregando Raos ali O que está Para apenas defender O que é o Raoni Agora muito bem E cara Antes mais uma vez Agora Ele é ser o cap Conseguindo Trabalhar bem Aí agora No jogo Ação 2 Agora Certa mais uma vez Ação A de hit Toca de poucos Apontecendo Mais lows E vai Para o Engager Quebra A parede Vai para o Home É isso Quebra a parede Mais uma vez E está lá Olha o tamanho Do dano O tamanho Do dano Que foi isso Mais um do 2 Back mais 2 Agora Muita pressão E finaliza Dá lá Mais um round Agora Para o resto Um a um No round Tudo igual 3 mais 4 Agora Tentou Uma punição Mais pesada Da igual Da Raoni Aparentemente Mas está Pegando Agarrou Mais uma vez Agora pegando Está lá Ação Agora De hit Outra vez Opa Tem que Uma sequência Não deu certo Vai pressionando Muito jabs Prime 2 Outra vez Hit Engager E aí Foi para o Hopekick O Hopekick Foi apenas um hit Então isso é o que é Para o nível Ali Mas ele fez Dessa forma Porque dessa forma Pode combar E aí Vai para o Engager Tenta fazer o Power Crush Agora e deu certo Dois a um Os rounds Agora para o Raoni Vai Maybe Launcher Mais uma vez Aí um hit Ali agora Mais poucos Aparecendo Boa pressão Não encontrou nada Running 2 E faz o Agamal Agora O resto vai Abrindo Uma vantagem Gigante Cara Vantagem gigante Ele agora Para ele É Acerta mais uma vez Agora O D2 Consegue a planejação 2x2 Os rounds Tudo igual Agora Meus amigos Tudo igual A nossa match Apesar Ali De que o resto Pela Winners Né Tudo igual Nessa partida Na verdade O resto Pela Winners E o Raoni Apesar de estar pela luz Está 1x0 Para ele Apesar de estar pela luz Apesar de estar pela luz Apesar de estar pela luz Pouquíssima vida Pouquíssima vida Para o Raoni Mais poucos Tentou o up kick De novo Na distância grande Tração de Riss Tentou uma leitura Rez Agora numa postura Totalmente defensiva Ele justamente Para escapar Desses golpes E agora Finaliza Encontrou a abertura Que precisava 1x1 Agora Tudo igual Aqui Lembrando ainda Assim Que claro Né mano O Rez Ele está pela Winners E o Raoni Ainda está pela chave Da luz Ele ainda precisa Resetar o jogo Round 1 Fight Tá lá Ótimo início Agora O jogo Tocar unido E abre uma vantagem Gigante Agora nesse round TEC Smasher Mais uma vez Tentando empurrar E agora sim Consegue Deuvar E tem o TEC Para unir Ele fica no chão A vez Se o adversário Ia atacar ali Conseguiu um whiff Mas ainda não conseguiu Trabalhar E está lá Finaliza Round Para o Raes Acabeçada Agora com ativação Consegue o low Mais uma vez Meu amigo 4 mix up 5 mix up Seguidos Aí fica difícil Sobrevém Fight O garantido Consegue levar É galera 5 mix up Seguidos Aí fica difícil Eu estou agora Launcher Não encontrou nada O resto faz a punição Rain 2 Mais uma vez Vai pressionando Hope Kick Consegue pegar E agora Vai carregando Mais Focus Ali pegando E agora Consegue parar Ali o avanço Ress Retorna Bora ali Para o neutro Mas aí Já tem muita trocação O jogo está bem agressivo Agarrão agora Pegando o counter hit Muito mais difícil De parar E agora Vai fazendo ativação Vai curando Ali agora a vida E O hit Engager Entra Para o Ress 2x1 2x1 nos rounds Vai tentar fazer Agora o 2x1 No placar Também Ativação Agora o hit Engage No terceiro hit Tentou um ataque Ali agora Tentou um lugar O Raon Conseguiu Reposicionar Muito bem Troca de poucos Tá grande Foi parado Do outro lado Na tela O Ress Agora acompanha O adversário Muita movimentação O Ress Seria mais complicado Fazer toda essa movimentação Ali O pessoal é muito maior Tentando cortar a tela Então agora o Ress Não encontrou nada E agora quebra a parede O cenário vai ficando Muito grande Mas o Ress Deve finalizar Antes disso E é isso mesmo O Ress Então abre 2x1 No placar Meus amigos 2x1 Vamos lá Galera Vamos lá Tá na tela Para vocês Vamos que isso aqui É valendo o título Essa é a Grand Finals E a última match Do campeonato E o primeiro round Já indo para o Ress Agora Vai levantando Agora no launcher O momento indo muito bem Agora para o Ress Lembrando que já está 2x1 para ele Ele está pela winners Se ele vencer essa match Se ele vencer essa match aqui Ele é o campeão Então no torneio E o combo é gigante Cara Aí se acertar Agora você mata Nossa Matou ainda no combo E é isso galera E é isso galera Tá lá então É Tornamente point Agora para o Ress Se o Ress ganhar Agora Qualquer um dos próximos 3 rounds Ele é bicampeão No torneio O momento é todo Do Ress Running 2 V2 Agora pegando Mais uma vez Mais Pokes ali Entrando O que vai ser Vantagem Agora é do Ali Vai fazendo Um hit Engager Tração agora Ritch Também Para o Ress Para fazer Um comeback E aí Acerto Agora o low Nessa Extence Mas Extence É complicado Porque Enquanto ele tem Esses Pokes ali Do low Ele tem Um launcher Muito pesado Então é difícil Para o jogador Decidir Realmente Abaixar Para defender O low Sendo que Também Em qualquer momento Pode vir Realmente Nesse Ataque O que vai ser Vantagem É do Ress Se o Ress Acertar o mix Up Ele pode Finalizar Vai interromper O ataque E tá lá Meu amigo Vai pro low E finaliza Meus amigos Ress É Campeão Do BR Comitê